Pai da coreografia, dança e rebola no bairro menina Fica à vontade, chapa de bebida Fica à vontade, chapa de bebida Sempre tem um forte na história Ela que curte e eu que mora e corre Trava na pose Chapa no zoom, dá um close Trava na pose Chapa no zoom, dá um close Trava na pose Chapa no zoom, dá um close Chapa no zoom, dá um close Trava na pose Chapa no zoom, dá um close Que é biru, que é biru Vai começar essa brincadeira Você tem que estar preparada Pão no joelhinho, boy Você ataca a banda e trava Pão no joelhinho, caralho Pão no joelhinho, boy Você ataca a banda e trava Trava, 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 trava Foi quase que eu toda vez que eu machucasse uma xereca E eu ia tá fudido, eu ia pegar, pisando perto Eu ia tá fudido, eu ia pegar, pisando perto Ela, me, coloque Carrei, me bebida Que a balada fica na brisa e na brisa Eu falei bebê, então tomo uma balinha Que hoje tem exercício aqui, tá cheio de sabinha No clubinho, onde me acontecia pesa Ela me chamou de trato, leve e pego o camarote Vê se pode, vê se pode Eu encontro no camarote, só tem pombo de as mãos Ela não anda mais de metrô, ela sonrou no 99 O DJ não conta não, aonde chega se envolve Mas chegaram no Pantanal, não quer dinheiro aí já sabe Se lembra da Beatriz Se lembra da Beatriz Esse é o R7, ele não tá de pogueira Vai tacando o filme, arrebentando o caisson Se lembra da Beatriz Então vem senta, soltando até o dia clare Então vem senta, vira e até o dia clare Ela sarra no fuzil e roça no ar Ela sarra no fuzil e roça no ar E tá por cento acordido a todas as tradições Deixar a doste Deixar a doste Obrigado.